Bem-vindos a mais um vídeo do canal! No vídeo de hoje a gente vai reagir a maquiagens que vocês me marcam no Instagram Porque tem uma coisa que eu aprendi quando você vira influencer na internet As pessoas te marcam no Instagram em posts que você não tá Ou que você não tem nada a ver com isso Só pra ver se ela consegue, tipo, sua atenção Se você vai lá e vê o que a pessoa te marcou E isso funciona bastante Eu vou dizer que é meio chato as pessoas me marcarem em posts que não tem nada a ver comigo Mas às vezes vocês querem que eu veja a maquiagem E aí vão lá e me marcam E eu adoro, eu fico vendo todo mundo que me marca Inclusive eu conheci a Vini Freire, assim, o canal da Vini Freire, assim Ela fazia os vídeos dela e ela marcava sempre nas maquiagens dela E eu comecei a ver, comecei a seguir Por incrível que pareça Eu sou... eu sigo a Vini Freire antes de Corrido das Blogueiras E aí, inspirado nessa ideia Eu vou lá no meu Instagram agora, nesse exato momento Vou ir nos posts que vocês me marcaram E a gente vai analisar as maquiagens que vocês querem que eu veja E aí eu vou vir aqui com vocês O que vocês acham dessa ideia? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like Se inscreva no canal se você for novo por aqui Torre-se um viado Já me siga no Insta e me marque nas suas maquiagens, cara Vai que você participa de uma parte 2 desse vídeo Quem sabe? Então vambora, meu povo Logo de cara, eu já conheço essa pessoa Que ele sempre tá me marcando Ele faz maquiagem toda hora E ele sempre me marca E é esse aqui O arroba Eduardo Underline Teodoro Ele faz várias makes babados Se eu quiser, sai muita Deixa de ser ridícula, dona Luz Um príncipe desse olha pra você Não te pede casamento, não Ele pede um suco Pergunta se a charrete dele tá pronta Eu perdi um pedaço da visão Ué, minha filha Então se você conhece o cara há 3 meses E tá grávida há 3 meses Você deu pro cara no primeiro dia, minha filha Tomou um picolé, pelo menos, antes de dar pra ele, Marcelina Essa menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela, não? Ridículo, de dois andares Não sabe se você quer ser crespo Ou se quer ser lisa, confundindo a gente Sai fora, é igual um poodle Tem noção, ainda bem que não fala português Até logo, vai a merda Tchau, querida Sai a merda Deixa eu ir Eu já mandei Ok Eu adoro esse filme do Minha Mãe é uma Peça 3, eu acho Eu vi recentemente na minha quarentena com o Gu Eu já vou começar falando que essa gata, ela tem as melhores leis, tá? Ela faz, tipo assim A gente vai ver mais alguns vídeos dela Porque eu vou dar esse biscoito pra ela Que ela me marca em muita maquiagem Mas ela arrasa no look Ela fica muito feminina, mano Olha, Eduarda Hum Eu não sei seu nome de drag, mano Mas você fica muito femininizinha Primeiramente, eu tenho que dar um biscoito pra essa sobrancelha dela A sombra rosa com um delineado, assim, pretinho Também ficou linda Eu não sei se eu necessariamente escolheria um... Esse batom marrom O fato dele ser gloss é muito bonito Mas eu não sei se combinou muito com a make rosa Mas no geral essa gata fica muito feminina Olha isso, gente Vê se ela não é a Beyoncé brasileira Ela tem mais um videozinho aqui, ó O que tiver música eu vou ter que tirar, tá? Pra gente conseguir monetizar esse vídeo Mas ela, ó Ela faz o iluminado com o corretivo que eu amo Não sei se ela selou o blush Mas ela deu uma contornada ali Eu acho que com a pele molhada ainda Olha lá, ela tá fazendo pó agora Ela tá usando contorno e blush com a pele molhada Que é uma técnica que eu tô vendo ligeiramente aparecer aí na internet Eu quero até testar aqui Mas vamos lá o quanto garoto ela vai ficar dessa vez Ah, ela fez uma produção sem make Sem peruca agora Só com carequinha e brincão Bora lá, já dei muito biscoito pra ela Ela arrasa sempre Eu adoro ver suas maquiagens, Eduardo Me marque sempre, tá? Tem um aqui chamado Hashtag Fica em Casa Vamos ver o que que se trata Uma comissão a um Parlamentar para conversar com o Presidente da República E pelo perfil dele Me sinto preparado Para ir até ele Se for necessário Porque venho da Bahia Sou conhecido como doido E pra conversar com doido Sou outro doido É só, querida Tu trata de ficar em casa Porque tu não tem plano de saúde Pra ficar zanzão por aí E pegar a Corona Virus não Tá, eu vou pedir pro Mati cortar O áudio dessa última parte Mas tá babado, gata Eu gostei do A boquinha lip tint Eu adoro Que tipo assim Eu já fiz isso no meu canal Algumas vezes Que o olho É um esfumado com glitter Mas na boca é um lip tint Porque metade drag Metade garota, tá? Eu adoro essa técnica de maquiagem Fica bem legal Esse foi o Lucas Underline Agato Acho que é assim que fala seu nome Temos outra maquiagem gata garota Jéssica Brasil Alves Olha que linda Eu amo uma boca preta, mano Eu uso pouco Mas eu amo batom preto E eu gostei muito dessa tendência Mais neon no olho Inclusive Eu acho que a tendência neon Veio muito no carnaval Mas O que ela fez aqui Que eu tô tentando fazer agora Que eu acho que eu vou fazer Com vocês É uma outra tendência De Ao invés de usar neon Usar tom pastel no olho E não dá muita definição Tipo o que ela fez Um esfumado De um tom específico Tipo um tom pastel Só uma cor Um esfumado de uma cor só E aí Um cilhão E aí fica babadeiro Eu acho que eu vou me inspirar Nessa maquiagem Pra eu copiar Eu achei muito bonito Assim Eu acho que Batom preto Eu tenho que fazer mais maquiagem Com batom preto O próximo é o Rogério Darling Acho que é assim que fala seu nome Música 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 porque eu sei que eu não sou ninguém e me parece que você quer ir agora mas eu espero que você se acolhe espero que você se acolhe porque o que eu acredito nesse tempo então, você me ama como assim? só que você me ama como assim? eu amei! eu amei! bicha closeira gente, eu fico embacado com quem realmente consegue fazer essa técnica de sombra com batom líquido eu fiz um vídeo aqui testando esse truque de sombra com batom líquido e eu não consegui lidar eu acho que eu vou deixar linkado aqui o lado da boquinha e o lado do izinho aprendi isso o vídeo que eu fiz tentando usar batom líquido com sombra eu tenho que revisitar essa técnica igual que o Rogério fez mas ele conseguiu esfumar também e quando eu fiz ficou horrível inclusive eu fiz com uma sombra vermelha e eu não consegui lidar gente ela foi rendendo muito e aí acabou que a sombra ficou na minha sobrancelha e eu não consegui mais mas eu achei esse look muito bonito eu também tô gostando muito de fazer aquele puxadinho no esfumado aqui que ela fez babado eu tenho que revisitar essa técnica de usar batom como sombra porque realmente ela usou vários favoritinhos que eu tenho da Ruby Rose também gostei Rodrigo ai eu fiz o vídeo do Jeffrey né testando aquela paleta azul que inclusive tá aqui ó e alguém me copiou Eve Ferreira acho que é assim que fala seu nome Eve Ferreira o vídeo de hoje é com produtos da Boca Rosa e os olhos eu inspirei no Adam Meade eu gosto muito muito da base da Boca Rosa tá que ela tá usando nesse vídeo se não me engano ahhh amei amei nessa make que eu fiz eu usei um batom azul escuro e ela trocou por um batom um tipo um nude bem acinzentado bem escuro inclusive foi o feedback que muitos de vocês me deram nessa make que tipo assim quando eu coloquei o batom meio que ficou too much mas vocês amaram o olho e ai ela fez só o olho trocou o batom e deu uma alternativa então é muito legal quando vocês pegam a maquiagem e dão tipo assim a versão de vocês eu acho muito legal e eu amei essa maquiagem ficou incrível muito parecido com o olho que eu fiz mesmo uma coisa que eu queria saber mano é qual paleta azul você usou porque eu queria te dar uma alternativa pras pessoas porque muitos comentaram que não tem a paleta do Jeffrey e ai se você não usou a paleta do Jeffrey comenta qual que você usou vai que as pessoas conseguem achar melhor né adorei Eve obrigado ai mais uma da Jessica ela ta usando agora máscara ela já chamou a minha atenção porque ta usando máscara máscara de skin care né vamos ver qual a make que ela fez ela é linda gente meu Deus ai ta usando a linda ai eu amo esse eu também te amo essa base amiga do céu que barroca amo eu acho que é tutorial só com Ruby Rose vamos usar um bluetooth eu amo amor gente que mina gata amei demais o batom que ela ta usando parece com o meu Jessica mano você é linda arrasou vamos lá próxima bicha menino maquiado underline mano eu ando tão revoltada que hoje eu vou me maquiar a base do grito ficou ótimo não fala comigo não porque hoje eu to atacada gente batom preto eu quero eu quero batom preto na minha vida eu preciso fazer mais make com batom preto vamos ver vamos ver quem mais lynch hobby vamos ver a maquiagem dela ah inspirada de novo na maquiagem da blue blood que eu fiz do Jeffrey amei ai ela usou glitter gente hoje foi a vez do azul brilhar qual vai ser o tom de amanhã quem sabe mana arrasou ai olha esse pera que a gata guto ponto maquiagem eu to chocada guto make up eu achei que ia parar na sombra de fogo tum vem uma caveira mana do céu vamos ver o perfil do guto make up mana ela fez uma água viva que lindo mana do céu olha essa borboleta eu vou ter que te seguir guto não tem como você é muito talentosa arrasou mana a próxima a próxima é a siley bernardo vamos ver o que ela vai fazer preparando a pálpebra uma palhetinha sombras da bittarra super pigmentada a bicha ficou passada a lucas lucas curtiu tá só pra dizer que a bicha é chique é um publi da bittarra ela ta usando várias makes da bittarra mas eu não sei se é publi tá gente desculpa se eu tiver reproduzindo um publi aqui eu não sei realmente to vendo esse vídeo pela primeira vez ó tudo bittarra arrasou eu to vendo muita gente fazer esse glitter mais roxinho né a bicha passada com o iluminador passada tum já veio até com opa ai que boca é essa mana tem nada mais gostoso do que um batom vermelho glossy né eu sei que dá muito trabalho assim é praticamente inusável na vida do dia a dia porque ele mancha tudo mas uma foto um batom vermelho com gloss parecendo uma santa mou dá até água na boca arrasou siley bernardo também arrasou que ta fazendo publi da bittarra a bittarra me nota também poxa eu também tenho aqui o meu challenge eu não sei se vocês lembram ou se vocês me acompanham na internet mas eu fiz um challenge gente vocês sabiam que eu tenho um challenge? e ai vou mostrar pra vocês o challenge se vocês quiserem fazer também e reanimar essa hashtag ta meio parada por um tempo as blogueiras agora só se maquiam na velocidade da luz zoom 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 eu prefiro tudo em câmera lenta daí eu vou descer aqui pra ver se eu consigo pegar alguns challenges das pessoas que reproduziram meu challenge que é o hashtag câmera lenta challenge se vocês entrarem nessa hashtag no insta vocês vão achar todo mundo que fez meu challenge daí eu vou mostrar aqui alguns pra vocês tá só se maquiam na velocidade da luz zoom 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 eu prefiro tudo em câmera lenta olhaaa arrasou Lorenzetti ela é closeira a bicha o bicha é closeira então bora lá voltar pro câmera lenta challenge as blogueiras agora só se maquiam na velocidade da luz zoom 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 eu prefiro tudo em câmera lenta pedreto nossa ele fez de cherry de o bicha as blogueiras agora só se maquiam qual o nome daquilo é cherry 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 só lembra o inglês gente arrasou o pedreto ele sempre foi nos meus encontrinhos a gente já se viu pessoalmente obrigada pedreto eu tenho muito carinho por você arrasou ó vamos mostrar a madu aqui na velocidade da luz zoom 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 eu prefiro tudo em câmera lenta lua olha a madu ela fez uma tendência que eu venho amando sério eu fiz algumas vezes aqui no youtube mas por mim eu fazia sempre que é colocar um olho diferente do outro achei lindo madu obrigado e ela é do rio de janeiro minha conterrânea vamos ver esse babado gostei se maquiam na velocidade da luz zoom 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 eu prefiro tudo em câmera lenta lua ah ah essa foi na época do carnaval arrasou lua e ela vem do Acre tem pouquíssimas pessoas que me seguem do Acre arrasou bom gente essas são as minhas reações do vídeo de hoje foi o que eu separei pra ver se você quer participar de um possivelmente né porque eu não vou dar certeza mas se você quer ter a chance de participar de um próximo vídeo como esse faz sua make pode ser inspirada por makes de mim ou não ou então faça o challenge que eu fiz lá no instagram que eu vou numa parte 2 desse vídeo eu vou mostrar mais gente que aparece me marcando nas coisas do instagram e vale dizer que é assim que eu conheço muita gente tá muitas das carinhas que vocês viram no vídeo de hoje eu conheci porque eles me marcavam e aí eu fui a lá tietar e como você viu até seguia o ciclo as vezes quando eu gosto muito do trabalho eu dou uma seguidinha lá e é isso espero que vocês tenham gostado siga todo mundo que você viu nesse vídeo vamos apoiar influenciadores então assim eu vou deixar o arroba de todo mundo aqui embaixo pra gente fazer essa corrente do amor e é isso vejo vocês no próximo vídeo se inscreva no canal se você for novo por aqui torna-se um viada dá o seu joinha me siga no instagram também é o primeiro link que tá aí na descrição vou deixar agora dois vídeos aqui pra você continuar marotando esse canal e é isso um beijo bye